Olá gente, então quem foi o Martinho Lutério? Martinho Lutério, ele foi um monge agostiniano, pregou uma proposta na reforma nas portas da igreja de Uteber no dia de 1517 e debatendo então a doutrina e prática da indulgência. Esta proposta pessoal é popularmente conhecida como as 95 teses que foram pregadas na porta da igreja do castelo. Lutério e seus seguidores foram excomutados durante 1520 e aí nasceu a tradição luterana. João Calvino foi diferente, ele nasceu no dia 10 de junho de 1909 em Nyon, na França. João Calvino não era alemão e também não era suíço, ele era francês. Então houve uma dificuldade e uma briga religiosa na época do papado e a reforma protestante ela começou exatamente, ela teve uma pré-reforma de 1400 e pouco. Então o João Calvino, a sua morte foi 27 de maio de 1564, morreu com 54 anos de idade, morreu aqui em Geneve, aqui mesmo na Suíça. Então a sua esposa, ela chamava-se Ederlete de Burgo e a principal tese de João Calvino foi a tese de Institutas da Religião Cristã. E as suas ideias, a sua doutrina, que foi a doutrina da predestinação com cinco pontos do calvinismo, que é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Daí surgiu, através dos evangélicos também, João Calvino é o pai dos evangélicos, também é o pai do capitalismo e Martinho Lutero também, ele é aquele que não aceitava o judaísmo e teve dificuldade em aceitar o livro de Tiago e também o livro do Apocalipse. Entendeu, pessoal? Então essa foi um pouco da história. Agora, continuando um pouco da questão da história, vocês vão ver que é interessante que a pré-reforma tem suas origens em uma das denominações cristãs do século, no século XVI, século XVII, conhecido como, no século XII melhor, dizendo, conhecido como Valdenses, né, que era reformada pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Leão, na atual França. Então, antes da reforma protestante, houve a pré-reforma com os valdenses, né, aqui na França, próximo aqui à França, que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Valdo decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Ao mesmo tempo, renunciou à sua atividade e aos bens que repartiu entre os pobres. Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter uma Bíblia em sua própria língua, considerando ser a fonte de toda autoridade eclesiástica, né? Eles reuniram-se na casa de famílias ou mesmo em grutas, clandestinamente, devido à perseguição da Igreja Católica Romana, pessoal. Já que navegavam a supremacia de Roma e rejeitavam o culto e imagens que consideravam como sendo idólas. Então, a reforma protestante teve origem com os valdenses, na verdade, né? Os reformadores foram pessoas de vasta cultura teológica e humanista. Calvino estudou em Sorbonne e seu pai era bispo. Lutero foi monge, professor universitário da Bíblia. Quando surgiram, era sacerdote e humanista. De acordo com o programa humanista, eles buscavam nas fontes da antiguidade cristã a base para uma inovação religiosa, sendo a Bíblia. Sendo a Bíblia, né? E aí, deu então essa ideia. Eles juntaram esse movimento da reforma. Lendo a Bíblia e retornando aos pais da Igreja, descobriram uma nova visão da fé e uma doutrina bíblica cristocêntrica. Na Suíça, aqui, de língua alemã, né? Então, Uri, Sugilo e Jonas e Ocumplard e outras começaram também uma tentativa de reforma da Igreja Católica, de caráter mais urbano. Não deixou de influenciar pelos protestantismos, mas, depois da sua quebra com a Igreja de Reforma, começou uma aproximação com as ideias reformadas. Atualmente, a maior parte das igrejas da comunhão americana declararam ser reforma. Então, esse movimento se ajuntou, então, reforma tanto de Calvino, como também de Martinho Lutero. Entendeu, pessoal? Então, a pré-reforma, ela se deu no início do século IV, ou melhor, no final do século IV, que ela se deu a reforma protestante. Então, o protestantismo é uma das três principais divisões do cristianismo, pessoal. Entendeu? Junto com o catolicismo e a ortodoxia, sendo a segunda com o maior número de adeptos e a sua última a ser criada. Com mais de 900 milhões de adeptos em todo o mundo, compreende-se aproximadamente 40% de todos os cristãos. Hoje, originou-se na reforma protestante, um movimento contra os seus seguidores consideravam erros da Igreja Católica. Aí, começou, então, a reforma protestante com Martinho Lutero e depois encabeçado por João Calvino, ok? Desde então, os protestantes rejeitaram a doutrina católica romana da sua supremazia papal e dos sacramentos, pessoal. Ok? Então, foi uma luta constante, uma guerra religiosa, de conflitos teológicos, de ensinos e assim por diante. Então, eles rejeitavam o sacramento e essa coisa toda. E a substância da santa ser, se representava o corpo de Cristo ou não. Então, eles enfatizavam o sacerdócio de todos os crentes, a justificação pela fé, sola fide, em vez das boas obras e autoridade da Bíblia, sozinha. Então, surgiu aí a tradição sagrada. Na fé e na moral, que é sobrescrito, entendeu, pessoal? As cinco solas reuniram a diferença teológica baseada com a posição da Igreja Católica Romana. E, interessante que as denominações reformadas, ou calvinistas, espalhavam-se na Alemanha, Hungria, os País Baixos, Costa, Suíça, França. Os reformadores como John Calvino, Swiglin e John Knox, como eu mostrei lá embaixo, aí está para vocês. Ok? Então, a separação política da Igreja da Inglaterra, por exemplo, do papo sobre o governo de Henrique VIII, fez surgir o iglecanismo da Inglaterra. E no país de Galas, parte do movimento mais amplo da reforma. Os protestantes desenvolveram a sua própria cultura com importantes contribuições na educação, na ciência humana, nas ciências gerais e ordem político-social, na economia, nas artes e em muitos outros campos da ciência e do desenvolvimento de cada país. Então, graças à reforma protestante, por um lado, teve seu sentido, assim, positivo. Mas, por outro lado, a reforma protestante, na verdade, ela continuou sendo ainda um sistema religioso, né? que foi herdada aí desde lá do catolicismo romano. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, a rua, a rua de João Calvino, de 1509 a 1564, que foi um teólogo reformador aqui de Genebra, aqui de Genebra. Então, a casa que ele normalmente morou, foi ali na minha esquerda. Vamos passar lá para filmar para vocês aí, então, esta casa aqui, que fica mais ali embaixo ali. Vamos ver se nós conseguimos filmar para vocês aqui. Aqui, pessoal, está escrito aqui que, normalmente, esta casa foi a casa habitada. O João Calvino, ela foi demolida também depois, em 1706, e passou a ser o móvel do governo aqui, entendeu? Está ali a foto dele em cima. Mas, geralmente, é aqui que João Calvino morou, nessa rua. Por isso que o nome da rua é Rua João Calvino. E, lá no fundo, você tem ali a igreja que ele era o pastor, o cabeça da reforma protestante aqui na Suíça. Está vendo? Aqui, ó. Nessa ruazinha aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tendido. 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 A CIDADE NO BRASIL